O deputado Luiz Cláudio Romanelli, líder do governo na Assembleia Legislativa, usou a palavra por 40 minutos na sessão plenária desta quarta-feira. Ele apresentou um PowerPoint, onde ele indica quem seriam os responsáveis pelos contratos e aditivos da Construtora Valor com a Secretaria de Estado da Educação. Eu pretendo aqui hoje poder, de uma forma didática, transferir à casa aquilo que me surpreendeu muito ao analisar a coleta dos documentos que foram feitas, dos documentos, a partir do pedido de informações que foi formulado pelo líder da oposição. De acordo com o líder do governo na Assembleia Legislativa, o pedido de aditivo da Valor passou por 12 instâncias ou profissionais antes de chegar à governadoria. Está evidente que o que houve foi um colúdio entre servidores da Secretaria da Educação e essa construtora, a Valor, para desviar dinheiro público. O que os documentos demonstram é justamente aqueles que tinham responsabilidade técnica de avaliação das obras. O engenheiro, quando ele é contratado para fiscalizar uma obra e tem essa competência de ter uma supervisão, ele faz um laudo baseado em uma planilha onde o Estado está confiando na boa fé e na correção dele. Certamente alguns ali que participaram da validação disso podem e devem ter sido induzidos a erro por conta dessa fraude, uma fraude grosseira, mas que efetivamente constava desse processo. Agora, como que isso aconteceu, quem tem que identificar e punir os responsáveis, seja por ação ou omissão, é a Justiça. O deputado Romanelli mostrou os dados sobre contratos com nomes e valores referentes às construções do Colégio Ribeirão Grande, em Campina Grande do Sul, e mostrou o aditivo solicitado pela construtora Valor. As planilhas estão disponíveis para consulta. Na apresentação em plenário, o líder do governo mostrou o parecer técnico conferido pelo fiscal. Considerando exposto a pós-análise da mesa, sou de parecer favorável ao aditamento dos serviços em caminho para análise, visto que os motivos apresentados são coerentes, necessários e foram verificados. Até agosto de 2014, mais da metade da obra foi executada. No discurso, o líder do governo na Assembleia Legislativa, Luiz Cláudio Romanelli, mostrou que o trâmite passou por vários profissionais antes de chegar na governadoria. Várias diretorias da Secretaria de Estado da Educação, procuradores e conselho. Deputados que já participaram nas secretarias de outros governos, afirmaram que o trâmite é o mesmo até hoje. Foi o que disse o deputado Rasca Rodrigues. Então, essa responsabilização que faz ao governador por ter assinado esses aditivos, depois de passar por todas essas instâncias, inclusive jurídicas e técnicas, é muito pesado para o gestor público. Não só o governador, como o prefeito também, quando ele assina. E ele está mais próximo ainda. Eu pergunto aqui, nós temos aqui quase 50 deputados. Se tivesse na condição do governador, assinaria ou não? Deputados da oposição também usaram a tribuna para comentar sobre o assunto. Foi o caso do deputado Tadeu Veneri. Nós somos todos os dias surpreendidos por aquilo que não deveria ser surpresa. Porque se o parlamento existe para fiscalizar, e se ele não consegue fiscalizar, seja por sua insuficiência, seja por dificuldades técnicas, seja pelo que for, nós temos que repensar qual é o papel que tem esse parlamento. Sempre nós estamos correndo atrás. Eu acho que isso é muito ruim para nós, é ruim para a sociedade que paga para que nós façamos exatamente isso. E é ruim também porque às vezes nós somos surpreendidos por aquilo que não deveria ser surpreso, como eu falei. Em 20 de janeiro de 2015, a construtora Valor solicitou prorrogação de prazo por mais 180 dias, justificando más condições climáticas, quando a obra já estaria executada em 99,51%. Mas o procurador-chefe do jurídico da Secretaria do Estado da Educação negou o aditivo de prazo, em 10 de março de 2015, e solicitou ao engenheiro responsável a documentação necessária. Isso só foi identificado que havia uma irregularidade quando um procurador do Estado, chefe da assessoria jurídica da Secretaria da Educação, disse não a um aditivo de prazo, que foi o doutor Colby. Aí sim, no dia 10 de março de 2015, é que se identificou, começou a se identificar as irregularidades.